tá ótimo não, não, pra cá, pra cá fica ai, fica ai bem mesmo nossa, olha essa imagem o que é quando pega a bola? parou jogou na cabeça? jogou na mão virou o basquete Michael Phelps ah não é o Michael Jordan e ai mano começando mais um vídeo monstro aqui pra vocês nesse canal extraordinário eu sei que você vai falar isso desse lado mas é isso mesmo, começando mais um vídeo monstro aqui pra você um vídeo curioso, hoje o vídeo é curioso eu sei que você lia o titulo e falou mano como que é mesmo essa parada? então como que é? como que deve ser dentro dessa parada? porque a gente que trampa com isso aqui, a gente não sabe de fato como que é a camada no meio tá ligado? a gente sabe o que que tem dentro o que é póbra, aquele negócio que usa passeio eu não sei bem também mais ou menos só que hoje a gente vai descobrir como que é as bombas que a gente usa aqui no canal por dentro todas, eu peguei todas vou soltar uma pra vocês verem qual que é a função dela o que que ela tem que fazer, qual o trabalho dela, a missão dela e vou mostrar depois como que ela é por dentro mano pra vocês verem como que é essa bomba é então já vai deixando o seu like aí pelo vídeo totalmente diferente hoje, não esquece de deixar o seu comentário também não esquece de se inscrever aqui no canal falta isso daqui ó, só um pouquinho só isso aqui ó, só isso aí ó, e é você mesmo que tá assistindo que não se inscreveu, tá bom? então se inscreve aí mano espero com o like de todo mundo que tá assistindo aí e é isso, vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês são, deixa eu ver, busca pé malvina, malvada, tornado tornado, árvore de natal árvore de natal, b4 e o treme terra e o treme terra eita peixe, vou pegar pra vocês, calma como eu mostrei pra vocês, eu tô com duas de cada aqui eu tenho dois busca pé, um eu vou acender, o outro eu vou cortar no meio dele certinho, vou passar a faca aqui e a gente vai ver como que é por dentro eu também tenho aqui as malvinas que são muito fortes, forte pra caramba é muito mesmo, eu tenho aqui duas árvores de natal mano essa aqui eu tô curioso eu nunca vi, eu nunca nem abri uma árvore de natal tipo pra tentar tirar a pólvora dela eu já abri uma pra montar no dia do natal não, não essas árvore essa daqui de fogo essa daqui eu não faço a menor ideia mesmo de como que ela é a b4 daqui eu só trouxe uma, tem mais lá no carro só que eu já vou mostrar pra vocês direto porque vocês já estão cansados de saber como que é a b4 a tornado também tem uma aqui, eu vou mostrar por dentro e por último, pra finalizar daquele jeito o treme terra, mano eu sei que aqui na parte da frente, eu já abri muito pra tirar a pólvora pra fazer as bombas de cano que vocês gostam eu sei que aqui na frente ela tem pólvora pra caramba mas essa parte aqui ó que é a parte que faz aquele barulho a pressão, eu não faço a menor ideia de como que é vamos ver então como que é quero ver se vocês também vão saber como é que é hoje nesse vídeo aqui e lembrando vocês que os vídeos daqui são os vídeos experimentais vídeos curiosos então mano, não repita nada do que você vai ver aqui até que não vai ter nada de perigoso a gente só vai abrir pra mostrar como é que é as bombas a gente vai explodir no jeito certo que tem que ser explodido então fiquem tranquilos que o vídeo aqui tá feito sob controle no lugar apropriado pra isso então relaxa que a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui demorou? então é isso, já vamos começar pela B4 eu vou abrir uma B4, eu nem vou nem estourar porque não precisa, vocês já sabem como que ela é e aí no final vai ter uma surpresa, eu vou pegar tudo isso que eu abri, o mexidão mesmo tudo, tudo, vou acender ela pra ver o que que vai dar vai lá então ó, a B4 tá aqui, pra começar a gente vai fazer o que? eu vou tirar essa parte de trás da B4 aqui ó do papel, pra gente conseguir ver ela certinha como que ela é por dentro ó, se liga eu vou abrir aqui ó, eu vou abrir ela no meio aqui ó vou tentar cortar ela no meio certinho vamos ver se eu consigo, vai ser um pouco difícil cuidado aí ó mas tá dando, tá dando certo tá cortando ela tá quebrando a parte da pólvora dela ó eita merda calma aí foi? eu acho que vai dar pra ver já hein ó, acho que vou ter que abrir um pouquinho mais dá uma abridinha assim, isso boa garoto vamos ver, vamos ver olha como que ela é por dentro mano tem pólvora hein tem pólvora pra burro olha o que que vocês tem que ver aí o meio dela é cheio de pólvora vocês estão vendo aí né e a parte da frente aqui ó não é pólvora mano é a parte que acende a parte que demora pra explodir a segurança que a gente tem pra acender e correr ó é isso aqui ó isso aqui não estoura mano isso aqui não estoura tá gente ó eu vou até acender um fósforo pra vocês verem ó vou acender pra vocês verem que isso aqui não estoura ó tá vendo? olha lá ó ó ele tem a mesma função da cabeça só um pavio ele tem a mesma função da cabeça do palito de fósforo tá vendo? é isso essa aqui é a parte que faz a gente correr agora aqui dentro é pólvora só que eu não vou estragar eu vou usar isso aqui pro final do vídeo vocês vão ver então vocês viram aí como que é por dentro de uma bomba né ó vai fazendo um montinho vai deixando tudo aqui assim ó isso eu vou deixar aqui no canto aqui ó isso assim ó aqui no canto ó vai jogando tudo aí ó boa garoto vocês viram né ó a gente abriu uma B4 aqui ó e olha só de camada de papel que tem mano é papel pra caramba pra aguentar a pressão né Raul fazer aquela pressão pra dar um estouro bom ó isso ó lá ó ou tanto papel pra caramba tem mais aqui dentro aqui que eu não vou ficar tirando não aí ó tá vendo? bastante papel deixa eu guardar aqui no lixo aqui agora eu vou abrir um busca-pé mano vamos ver como que é dentro do busca-pé lembrando que o busca-pé tem duas partes rapaziada a parte que explode ó e a parte do grito e a parte do grito a parte que explode eu vou abrir separado essa aqui é a parte que explode essa é a parte do grito essa parte aqui ela não explode em momento algum então vamos abrir ela pra ver como é que é ó vou cortar ela aqui ó bem duro olha aí ó pronto vamos ver o que tem aí tá pronto? vai tô pronto pra ver o presente? vai presente olha aqui ó nossa senhora é branco mano é giz parece giz olha mano e por que que isso faz gritar isso é o que faz aquele barulho mano incrível né eu não sei o que que é isso aqui parece giz mesmo ó dá até pra riscar ó Raul olha aí dá até pra riscar mano lembrando gente que isso daqui é o que faz o grito será que se eu acender faz grito? ai Raul não sei mas como é que você vai acender assim? tô curioso vou acender assim ó assim desse jeito? vamos ver o que dá? só pra gente ter essa experiência descobrir como é que funciona isso aqui vamos ver então calma aí deixa eu ficar um pouquinho longe fica longe eu vou acender aquela parte que faz o barulho que faz aquela pressão pro busca pé subir porque eu tô até com a ideia de fazer um vídeo pegando todos os busca pé que eu achar e tentar tirar toda aquela parte pra tentar fazer um foguete mano é vamos ver se sobe colocar tudo dentro de um cano do foguete e ver se o foguete sobe sem parar pode crer né a ideia é boa a ideia é boa eu tava pensando em fazer esse vídeo esse dia vamos ver se vai dar certo vai lá acende você pra neve ai meu deus do céu não sei nem o que isso vai acontecer vamos ver o que acontece olha olha saiu fumaça só saiu fumaça porque que lá ele grita é não dá pra entender acho que é fechado Raul deve ser é um lugar fechado ele entendeu eu acho que essa pressão que fez o se tiver fechado vai fazer o é quer dizer é isso mesmo mas já é interessante é interessante agora tem que abrir a parte que explode dele vamos ver aqui ó hoje a gente tá tendo aula com o professor professor povra isso professor povra professor povra nossa é muito duro esse aqui velho isso ai deve ter povra pra caramba dentro Raul nossa mano muito duro eita peixe vou tudo em mim olha aqui ó olha lá o tanto que tem ele tem a mesma coisa do outro lá ó é o pavio a parte que só acende ó a proteção ó tá vendo e aqui é povra o pavio no caso esse ai é como se fosse um pavio ele é a mesma coisa do pavio agora eu vou abrir a malvina que também sou muito curioso que eu não faço a menor ideia de como é dentro eu nunca tirei pavio de malvina velho não que eu me lembre pavio não né povra ó vou cortar o fundo dela aqui ela parece muito com a b4 só que ela tem um tamanho bem maior né é muito duro velho o papel que eles usam pra fazer isso aqui tem que ser bem preso Raul senão dá merda dá pressão tem muita povra aí Raul acho que tem hein ó oito de povra mano nossa olha a parte dela de baixo é preta minha nossa senhora povra preta olha aqui deixa eu tirar aqui pra vocês verem olha isso olha que da hora tem uma velhinha esse aqui já vai ser a velhinha Raul é ó então a velhinha pra acender no final aqui assim ó isso ó olha povra o tanto que vem e esse vem muito mais camada vou jogar aqui ó tira a mão aí ó bastante povra hein povra pra caramba mano e olha o tanto de camada uma duas três quatro e a camada é bem mais grossa que a do B4 tá ó ó agora temos aqui ela tornado tornado ó essa também essa é mesmo essa eu tenho certeza que eu nunca vi por dentro nunca tirei pó nunca fiz nada a fauna e aí a formiga pega meu dedo aqui miserável sai daqui doidona do nada a formiga vem comer meu dedo aqui ó vou abrir vai liga tem madeira aí tem madeira ué tem madeira Raul pra que será eita mano ela tem um monte de camadas você reparou ela tem essa primeira camada que eu não abri ó ó tá vendo a parte branca que tinha no busca pé acho que isso aí é o É, a parte que protege, ó Aí aqui dentro tem essa camada de madeira Ô, vagabundo Essa camada de madeira aqui Aí no final tem um pouco de pólvora E depois Essa camada grossa aqui Parece uma pedra Não tá focando essa merda? Ó, vamos virar ela aqui Ela vem muita coisa dentro, velho Tá parecendo um bolo Vou jogar aqui, ó Vai, joga Com madeira e tudo Pronto, pronto Eu vou abrir agora pra vocês Vem a árvore de Natal Que eu falei pra vocês Que essa aqui também Eu nunca vi como que é por dentro Eu vou acender ela As outras eu não acendo Porque eu não preciso, né? Você já sabe como que é E no final vai ficar da hora Acender só ali Eu vou acender essa aqui Pra vocês verem Porque muita gente Não sabe como que é Porque é uma bomba Que eu quase não uso no canal Que é a árvore de Natal Mas ela tem um efeito muito legal Se liga, ó Calma aí, calma aí Ai meu Deus do céu Deixa eu pegar a posição certa aqui, ó Raul Olha isso Raul Ela tem esse efeito, ó Ela faz um grito Ai de maria Agora é o grito, agora Não tem grito, não Essa não tem grito, não Essa não tem o grito? Não, essa é de boa Ué, por que que essa não tem o grito, Raul? Essa aqui é de boa O efeito dela é esse Ficar saindo um monte de faísca pro céu E eu não faço a menor ideia De como que é por dentro dessa bomba Vou pegar uma ali Vamos abrir Vamos ver como que é Arranca essa parte de trás aqui, ó Já começa aqui Aqui no fundo Já é diferente, ó Olha como que ela Parece que tem glitter É mesmo, né? Tá conseguindo ver que ela brilha aí dentro? Dá pra ver um pouquinho Já era Vou abrir, hein? Corta ela no meio aí, vai Vamos ver como que é Essa aqui não faço a menor ideia, bicho Eita, vou ter que abrir com a faca Ave Maria Essa aí também é dura, hein? Eita, essa pólvora é diferente Essa é pólvora? Olha isso Eita merda Pólvora com glitter Olha, ela brilha, mano Que muito louco Não tá focando essa merda Aí focou Olha isso Por isso que faz aquelas faísca Mano, eu vou conseguir mexer Olha, inteira Tirei o pavio, ó Que top, mano Deixa eu segurar aqui Eu não fazia ideia que era assim Dentro de uma árvore de Natal Por isso que ela faz aquele brilho todo colorido, ó Ela tem tipo um glitter É legal, hein, Raul Agora, mano Vou jogar aqui dentro Pera aí, mano Joga lá, joga aí Junto no bolo Ó E ela é dura, viu? Não desmancha não Igual a outra pólvora, ó E vamos deixar assim Não desmancha não Vou deixar assim Pera esse aqui também, ó Coloca ali, ó Agora eu vou abrir pra vocês verem aqui ele O treme-terra Agora que o bicho pega Agora que o bicho pega Vamos ver como é que é por dentro de um treme-terra Eu sei como que é por dentro daqui Mas aqui eu não faço a menor ideia de como que é Vou tirar o pavio aqui Vou tentar cortar ele em cima da marca Eu não sei se vou conseguir, mas vou tentar Corta ele assim, ó Quer jogar essa pólvora aqui já, Raul? Aqui? Pra não estragar, né? Pra não estragar 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 Vou tirar a capa dele aqui Senão vai atrapalhar tudo Vou tirar a capa dele aqui, ó Boa Olha como é que é lá dentro, lá de pólvora Ó, deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó Olha lá, ó Tá vendo? Joga ele aí assim, ó Isso, joga tudinho aí Pronto Foi tudo? Foi Foi nada Pobre pra caramba Ó, gente, eu vou fazer o que? Eu vou tirar a parte do... Que a gente tá tentando cortar, ó Pra ficar mais fácil Aí eu abro aqui, ó Aí vai ficar mais fácil pra abrir aqui Aí não tem nada Porque aqui dentro não tem nada Aqui é só a capa, ó Só a capa do Batman A capa do Batman tá aqui mesmo E agora eu vou abrir essa parte aqui Essa é a parte que faz aquele barulho todo E esse eu não tenho ideia de como seja, mano E aqui também não tem pólvora, tá, gente? Faz muito tempo que eu tô cortando aqui, rapaziada Porque é muito grosso, mano O Tremeterra, ó Faz demais, mano Eu tô tirando e só sai camada, mano E não abre Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó Com a faca, mano Porque tá muito, muito, muito duro Se liga Ó, vou forçar aqui, ó Olha isso E não tem nada direito aí, mano Tem nada, mano Tem só um pouquinho É só a força que ele tem mesmo, ó Só esse pouquinho É uma pólvora preta Não sei o que que é, ó Pólvora preta isso aí, Raul É pólvora preta, né? É Ó, parece um carvão, ó Não é um carvão Vou botar aqui também Vou botar em tudo Ó, a parte que eu tirei de dentro aqui, ó Duro mesmo Com papel e tudo Vou colocar aqui, ó Vamos ver como é que vai ser Agora eu vou acender esse pavio aí, ó A vela do bolo, esse aqui, ó A vela do bolo E a gente vai ver o que que vai dar, mano Eu acho que agora vai dar um bagulho muito louco É um efeito da hora Porque vai ser todas as bombas juntos De verdade Dessa vez tá tudo junto Dessa vez tá É um mix de bombas aqui E a gente vai ver o que que vai dar Vamos ver Vambora, então Vai, Raul, acenda Vai, acenda Vai lá Vai lá, ele Eita merda Olha a fumaça Tá pegando Tá, tá, tá Aperta Olha Olha isso O índio quer fazer fumaça Olha isso Olha a fumaça Olha aquelas partezinhas da bomba Que não explode Ah, uuuh Nossa, ficou tudo branco É louco O índio fez fumaça, viado Olha a fumaça Olha lá Olha a fumaça É que não dá pra ver Virou nuvem Virou nuvem Senhor, olha isso Olha a parte lá que fala aí, ó Queimou, ó Olha isso Ih, o chão tá quente, mano Nossa, tá quente aqui mesmo Quentinha Mas é isso, seu maranho Então esse vídeo era a gente ver Como que é por dentro de cada bomba A gente viu como que elas são Basicamente são tudo igual Eu achei quase tudo igual Sim Uma só tem a camada mais grossa que a outra Que é o que faz deixar o impacto tremendo mesmo, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal Vamos ajudar o Alzeira a chegar a 600 mil inscritos Vai aqui embaixo Deixa o seu like Deixa o seu comentário E é nóis Espero vocês no próximo vídeo É nóis que tam, é nóis que só, é nóis que cola Valeu, falou, fechou E foi E foi Não esquece de se inscrever no canal